Lá no Lajeado do Novo, tinha o comércio do Nezinho, aí vinha aquele tanto de gente montado a cavalo no final de semana pro Lajeado, aí comprava lá no comércio do Nezinho, bebia cachaça lá, e o velhão aqui não bebia, mas ficava escutando aquelas músicas de Tri Parada Dura, Luiz Gonzaga, naquele tempo aquele discão de vinil desse tamanho, aí rodando era Citãozinho Chororó, aquela música da moda bonita, né, de gino e gênero, música de homem que gosta de mulher, Amado Batista, aí bebo sempre quando vai beber uma pinga, tem um bebo que gosta de tá dizendo coisa, aí, é, e o velhão tinha só lá olhando aí, o Raimundo do Cantito chegou e disse, bota aí uma pinga pra mim aí, velho, aí rapaz, ele tinha um outro rapaz que tinha chegado lá na passagem boa, tava a mulher dele dessa mulher zona alta, assim, da meia cadiruda, lá chama meia cadiruda, aí ele... e dessas mulheres que batem no marido, tem as mulheres que batem no marido... aí quando o velho encheu botou... aí o cortesão disse pode encher lá no Maranhão chama, é um quarto... pode botar um quarto, um copo cheio é um quarto... aí quando ele botou o quarto aqui... ele levou na boca e disse, e olhou para ela assim, só que não deixou o marido perceber ele olhou para ela assim e disse, onça preta da mão coberta que come sem martigar bota a mão em cima do resto, curubu não encostar, e dá um gimito e aí ele olhou para ele de rabo de oi aí quando ele pediu a outra disse, quanto que é seu mencinho? rapaz naquele tempo era no cruzeiro, é dois cruzeiros aí ele bebeu, derramou um pouquinho, aí o velhinho antinho disse, para que é que você derrama? assim, ele disse, essa daqui é, eu derramo para o santo aí o Tomás, lá da beira do Rio das Flores, do lado disse, aqui o que é que eu tenho para o santo? naquele tempo o santo castigava o povo, o braço dele endureceu nunca mais amoleceu de jeito nenhum aí tinha o Nezinho, que morava lá na beira do Rio das Flores, do Caboclo Grás chegou lá no velho, mano, pediu uma dose viu o outro ficar com o braço duro, chegou lá no velho Manu e disse Manu, tu tem vereda temperada aí, bã? ele disse, tem bota aí um copo para mim, ele botou quando ele foi levando, eu disse rapaz está aqui, todo mundo que bebe aqui tem que derramar uma para o santo ele arrancou a bicha aqui, que não levantava mais pegou e disse, quando ele mais noite, se eu fizer daquele jeito ela vai ficar dura também eu estou com burro na samba pegou e disse, olha aqui o que é que eu tenho para o santo? quando ele balançou caiu um pedaço no chão esse foi cartigar, naquele tempo o santo cartigar